Olá meninas, tudo bem? Esta vai ser a maquiagem de hoje, uma maquiagem especial e vai ser dedicada a Renata Neves, que este mês está completando três anos de canal. É um vídeo comemorativo do aniversário do canal da Renata. Espero que Renata goste. Fui convidada por ela para fazer um vídeo do que eu quisesse fazer, lógico, eu prefiro fazer de maquiagem, que é o que eu gosto de fazer. E aproveitei e dediquei a ela esta maquiagem. Ok, Renata? Então, este é o seu vídeo comemorando os três anos de canal. Muito sucesso, que Deus abençoe plenamente a sua vida e obrigada pelo convite, ok? Beijo grande e vamos à maquiagem! Ok, meninas, vamos então à maquiagem. Já preparei a pele, já coloquei o primer Hard Candy, já coloquei a base, hoje eu usei esta base da Annabelle Skin True, e já coloquei o pó facial da Covergirl. Vou agora colocar o primer da Urban Decay, para depois colocar a sombra. Ok, meninas, vou usar esta paleta da Forte, Nick Kac, Perfect Forte, 40 cores, e vou usar este lilás aqui, este. Ó, pronto. Vamos lá. 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 Uma maravilha de pincel. Vamos lá. 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 Vem clarinho. Tá bem clarinho abaixo da sobrancelha. Ele tem um brilho lindo essa cor. E vou passar um pouco aqui para clarear. Ok, vou usar o delineador Intense do Boticário. Ok, vou usar o doineador Intense do Boticário. Ok, vamos usar o outro, meninas. Ok, vamos lá. Vamos tirar agora o adesivo para ajeitar os erros. Ok. 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 E vou colocar este lip crayon que eu comprei esta semana por um dólar, meninas. E vou colocar este lip crayon. É super hidratante. E agora vou passar um pouco deste rosa por cima dele. Este é um rosa da Wet Wild, Mega Last. Porque, meninas, este batom é daqueles que fica bem agarrado, bem seco. Quando coloca sem nada por baixo, ele fica muito seco. E assim ele fica mais hidratante. E assim ele fica mais hidratante. Ok. Vou contornar aqui, meninas. Mais um pouco. E vou passar um gloss da Elf. Ok. Ok, vou usar cílios, acho que vou usar este aqui, da Boricum, e já volto meninas. Pronto meninas, cílios colocados, tive que retirar o primeiro que eu coloquei, porque quando fui tirar do estojinho, o segundo, eu parti, olha só, arranquei o meio dos cílios, eu tive que retirar e colocar outro par, ok? Vamos soltar o cabelo, dar uma penteada, ok linhas, está pronta a maquiagem, espero que a Renata Neves tenha gostado desta maquiagem dedicada aos 3 anos de canal dela, ok? Um beijo grande para todas que estão me assistindo, beijo Renata Neves, mais 3 mil anos de canal para você, que você merece, ok? E sintam-se beijadas e abraçadas meninas, bye bye!